Nós vamos entender como é que funciona esse aqui ao lado, ó. Reels, parte de Reels do Facebook. Taylor, qual a diferença entre os dois? O nome, tô brincando. Os stories, como eu falei, são vídeos curtos, de 20 segundos, né? São postagens de até 20 segundos e vão, que ficam a amostra durante 24 horas, a partir da hora que você postou ela aqui no Facebook, tá? Os Reels, não. Os Reels, eles ficam, tá? Os Reels, eles vão ficar aqui. Ele não tem esse prazo de 24 horas, eles vão ficar. Você postou, ele vai ficar até você ir lá e excluir. E a duração dele pode ser de até 60 segundos aqui no Facebook. Então, daí, um minuto máximo aí de vídeo que você pode postar aqui nos Reels. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Se eu tentar postar um vídeo de um minuto lá nos stories, por exemplo, ele vai postar, ele quebrado, em 5 partes de 20 segundos, tá? Ele vai quebrar 5 partes de 20 segundos. Agora, aqui no Reels, não. Se eu quero postar um vídeo de um minuto, ele vai postar direto, porque são 60 segundos, tá bom? Então, eu vou apertar aqui agora em Reels, ó. Apertei. Ele carrega a parte de Reels aqui embaixo. Tá vendo? Ele carrega. A parte de Reels. No meu caso aqui, nenhum amigo meu postou Reels, ó. Os meus amigos não são muito de criar Reels, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui agora e vou criar um, ó. É só eu apertar, ó, nesse íconezinho aqui, ó, de criar Reels. Tá vendo? Tem aqui embaixo, ó. Criar. E tem um maisinho aqui também, né? Dá a entender que é pra inserir alguma coisa. Então, eu vou apertar nele, ó. Apertei. Ele vai carregar a página. E vamos lá. Tá vendo que esse aqui, agora ele é um pouquinho diferente, ó. Ele me mostra aqui agora que eu preciso adicionar o vídeo, ó. Eu preciso apertar aqui, ó, pra adicionar o vídeo. Assim que eu adicionar o vídeo, ele vai vir pra cá, ó. Ele vai mostrar a prévia aqui, ó. Tá vendo? Ele vai mostrar aqui a prévia. Então, eu vou vir aqui e vou apertar em adicionar vídeo, ó. Só apertar, ó. Apertei. E aqui ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai abrir a página do meu computador. Porque eu preciso pegar um vídeo do meu computador pra poder postar. Eu vou pegar, por exemplo, ó, esse vídeo aqui, ó. Esse terceiro vídeo aqui, ó. Esse terceiro vídeo eu vou pegar. E vou adicionar ele. Como é que eu faço, ó? Aperto em cima dele. O fundo dele ficou azul. Isso quer dizer que ele está selecionado. Eu não aperto mais em lugar nenhum aqui dentro. E vou direcionar o meu cursor até o botão escrito abrir. Aqui, ó. Botão escrito abrir. E vou apertar, ó. Apertei. Pronto, ó. Ele abriu. E a prévia tá aqui, ó. Tá rolando aqui a prévia. Tá vendo, ó. Ele fica rolando o vídeo, né? Como se tivesse dado play no vídeo. Tá aqui, ó. Rolando, ó. Tá vendo? É uma prévia que ele te mostra de como vai ficar a sua postagem no campo de Reel. Tá bom? Telo, consegui fazer esse passo a passo. E agora? Você vai apertar aqui em avançar, ó. No botãozinho azul aqui de avançar. Só vir nesse botão, ó. Avançar. Apertei. Vamos ver o que mais de opção ele me dá aqui, ó. Ele me dá a opção de fazer uma descrição do meu vídeo, do meu Reel, do que eu quero postar. Então, eu posso vir aqui dentro, ó. Dentro desse retângulo aqui que eu tô marcando de vermelho, tá? Tem uma linhazinha ali. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou apertar, ó. Apertei. Tá vendo? Descreva seu Reel. Vou vir aqui e eu posso colocar. Por exemplo, ó. Atravessando a ponte Rio-Niterói. Pronto. E aí, lá, né? A noite passei lá, deu pra ver aquela roda gigante. Quem é do Rio e se eu falar alguma besteira, me corrija, por favor. Tá aqui, ó. Atravessando a ponte Rio-Niterói. Feito isso, aqui embaixo eu vou rolar um pouquinho pra baixo. Ó, se você tiver mais coisas pra poder digitar. Ah, você pode digitar à vontade aqui, tá? Pode digitar. Feito isso, eu vou rolar um pouquinho pra baixo. E olha o que ele me pergunta, ó. Quem pode ver isto? Os Reels podem aparecer no Feed, no campo de Watcher e outros lugares no Facebook. Ele tá te mostrando onde os Reels podem aparecer. Aqui está a opção público, ó. O que quer dizer o público? Qualquer pessoa, dentro ou fora do Facebook. E aqui, permite que qualquer pessoa crie Reels com seu áudio original. Ele tá dizendo aqui, que tudo que está aqui, que o que eu vou postar é público. Qualquer pessoa pode ver, pode utilizar. Tá vendo? Então, se eu quero alterar a privacidade, eu preciso apertar aqui nele, ó. Apertei. E agora ele me dá as opções aqui, ó. Quem pode ver isso? Público ou somente meus amigos, tá vendo? Seus amigos no Facebook. Aí agora, cada um aqui vai escolher a opção que acha melhor. Eu, particularmente, não gosto de postar nada público, tá? Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto que somente os meus amigos aqui no Facebook é que visualiza as minhas coisas, tá? Então, eu vou descer aqui um pouquinho. E vou marcar amigos, ó. Esse daqui, amigos. E embaixo, ele te dá uma opção o quê? Esse aqui de baixo, ó. Esse terceiro aqui embaixo. Ele fala que os seus amigos vão visualizar, exceto alguém que você escolher. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou aqui agora, vou postar. Vamos dizer que o Luiz Gabriel Guimarães é um amigo meu aqui no Facebook. E eu quero postar para os meus amigos, mas eu não quero que ele veja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou marcar essa bolinha aqui, ó. Vou marcar essa bolinha. Apertei. E ele vai abrir um campo para eu procurar os meus amigos. Quem eu não quero que visualize, tá? Eu vou escolher, por exemplo, esse aqui, ó. A Gerso Gomes Bourguion. Eu quero que ele não visualize o meu Stories. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora e vou marcar aqui, ó. Nessa bolinha com traço aqui dentro, ó. Apertei. Pronto. Ele não vai visualizar o meu vídeo, né? O meu Reel. Venho aqui embaixo e aperto em salvar alterações, ó. Salvar alterações. Bem aqui embaixo, ó. Ó. Selecionamos os amigos. E eu selecionei agora quem não vai visualizar. Feito isso, eu venho aqui em salvar, ó. Salvar. Pronto. Agora, eu venho aqui e aperto em concluir, ó. No botãozinho azul de concluir. Concluir. Pronto. Já postei meu vídeo. Coloquei uma descrição nele, né? Fiz uma descrição do meu vídeo. E já mexi nos itens de privacidade do meu vídeo. E agora? O que falta mais? Não falta mais nada. É só clicar em publicar. Tá vendo, ó. Só apertar aqui, ó. Publicar, ó. Apertei. Tem que esperar que ele tá publicando. Vamos lá, que tá carregando, ó. Ele informa aqui, ó. Que o seu Reels tá sendo processado, ó. Ele tá processando o vídeo. Tá aqui, ó. Pronto. Já foi postado, ó. Meu Reels foi postado. Eu vou fechar aqui em cima agora. Vou fechar aqui, ó. Vou fechar. Fechei. E pronto. Meu Reels foi postado. Agora, todos os meus amigos podem ver, exceto o Agesso, que foi quem eu escolhi lá pra não visualizar o meu Reel. E aí, ó. E aí, ó.